Música Boa noite gente, sou Edson Lima, um dos organizadores do Slam Fluxo. Bom, o Slam Fluxo, ele é um Slam itinerante, a gente faz ele pela cidade de São Paulo, mais preciso no momento, pelo centro de São Paulo. Ele surgiu a partir de uma ideia de fazer um pouco a ideia de Slam, da gente desenvolver para outros lugares, e pegar principalmente o público que passa pela cidade. Quem está na correria, tá bom? Fluxo! Agora lá na rua, ela é a preta do subaco fedorento que alisa o cabelo para se sentir aceita, mas não adianta nada porque todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar, termina a escola, a apostila, ainda tem vestibular e a boca seca. Seca, nenhum cuspe, vai pagar a faculdade, né? Porque preto e pobre não vai para a USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cantada de esmolas e sem o dia da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa três AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto e pobre na comunidade, você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que é cor do tambor. Venha junto, venha cá. Você também pode lutar e aprender a respeitar. Porque o povo preto veio revolucionar. Na cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Boa! Quem estiver moscando aí no centro, não mosquem, encosta aqui, é evento cultural, acessível, é informação, é a cultura, é o amor, diante de todo mundo. Só gente linda aqui na praça hoje, no Islã Fluxo, especial LGBT, então não mosquem, vamos preencher esse vazio com amor, muita informação, muito carinho, relembrando que o Islã é uma batalha de poesia de 3 minutos, está no circuito leste e no BR de poesias, então venha garantir sua vaga, venha escutar um pouco de verso, escutar um pouco de música e muito amor pra nós. Quem tá na correria, tá no? Fluxo! Aí galera, vou contar uma história, diz a lenda que teve pessoas que apoiaram a entrada do Temer só pra acabar com a confusão. Se liga, era uma vez um cidadão engraçado, um tanto alienado, só sabia reclamar. Fora de uma igreja, gritou, Lula presse, desejou e até sonhou com a ditadura militar, manipulado pela Veja, adestrado pela Globo, no Facebook decidiu se formar. É absurdo na internet, vira, faça o marionete, quando na amiga se passa a confiar. Então dá licença, meu bem, não mexe em mim, não me toca, porque eu fiquei muito tempo no espelho querendo encontrar eu própria. E agora que eu encontrei, eu não largo mais a mão, puta que eu pariu, como é bom ser sapatão. Mas não se perde, não se perde, não se perde da missão, porque eu gosto de mim, mas tem muita gente que não. Então eu sigo na rua, segurando o meu coração, porque tem muito homofóbico e machista de plantão. E talvez eu acabe, eu e o meu traje com sangue no chão. Eu que me apaixono Sempre por marginais É pura verdade É pura verdade Meus preferidos Estou cansado De me auto-vitimizar Eu que sou tonto Estou tão centrado Estou tão centrado Estou tão centrado E aí Os moitos Estou tão cestado E aí Acaste